Bom dia, galera! Hoje eu tô aqui no Valtier, nas bancas, portão 15, olha esse conjunto que lindo. Olha esse conjunto que lindo. Na costura, tá vendo? Olha esse detalhe, gente. Olha que lindo. Todo costurado. Nossa, adorei esse aqui. Bom dia, moço, tudo bem? Tem tamanho? É PMG? Qual que é o tecido dele? Um tecido neoprime, detalhe entulho aqui no meio, né? Olha, ele vem numa costura entulho ali, esse detalhe é entulho, galera. Olha a manga dele no arrastão, tá vendo? Olha que lindo. Tem foto dele já no Instagram pra vocês, tá? Tem outras cores dele? Tem na cor preto também, gente. Olha que linda. Na costura, ele tem aberto na lateral, tá vendo? Cintura alta, ele é aberto aqui na lateral. Ele é lindo demais, gente. Olha que bacana. Lindo, tá, gente? Olha esse outro conjunto. Quanto que é esse conjunto? R$ 70,00 apenas, galera. Por apenas R$ 70,00. Em duas cores. Detalhes entulho. No meio. Olha a manga dele. Olha, na manga também tem um detalhe aqui, ó. Olha esse detalhe na manga. Tem um cordão aqui que você pode regular, tá vendo? Você regula aqui no cordão. Você aperta ou deixa solto. Olha que bacana, gente. Lindo, lindo, lindo esse macacão, hein? É macacão não é o conjunto, né, moça? Que conjunto lindo, gente. Por apenas R$ 70,00. Ele tem bojo? Tem bojo também. Também tem bojo. Olha, esse aqui é um conjunto também. Ciganinha, tá vendo? Ele vem com babadinha ali. Tem bojo também. Olha aqui, ó. O detalhe da calça. O clochar, né? Vem com cinto aqui também já na calça. Olha aqui, ó. Essa aqui é flare. Manguinha mais flare. A boca da calça é flare. Olha essa outra aqui que eu mostrei, ó. Ele é aberto aqui, tá? Ele é skinny, mas ele é aberto aqui na lateral. Adorei também. Qual que é o tecido desse, moço? Meu prêmio também. Tamanho PMG? PMG também, galera. E qual que é o valor? R$ 70,00 também. R$ 70,00 também, galera? R$ 70,00 também. Olha, dois modelos lindos, gente. Já tem foto na modelo lá pra você trabalhar também. Tem outras cores dele? Só no preto esse, né? Só no preto esse. Olha esse outro. Isso aqui é conjunto. É um conjunto. É uma regata, né? Com uma calça. Esse aqui é no moletinho? Sim. Olha, esse aqui é um conjunto no moletinho. Ele vem com uma listra lateral aqui, tá vendo? Vem essa faixinha na lateral aqui dele. Faixinha branca na lateral. Tem bolso isso aqui, moço? Ele tem bolso? Tem sim. Olha, vem com um bolso na lateral. Vem com um bolso na lateral. Olha a regatinha. Regatinha que linda, gente. No moletinho. É tamanho PMG também? E o valor? R$ 60,00 esse aqui, galera. R$ 60,00 apenas. Mais um conjunto lindo. A Agatha Modas, ela arrasa nos conjuntos, galera. É um conjunto mais lindo que o outro. Olha esse aqui. Olha o shorts. É o shorts bengalini? Bengalini. Olha, vem com um cordão aqui pra você regular também. É clochar, né? Que se perseguiu. No clochar. É PMG esse aqui? Shorts PMG também, tá, galera? Tem outras cores? Só no shortinho preto. Só no shortinho preto. Só o shortinho. É conjunto também? Tem. Só muda o shorts. Tem no shorts preto. Mas o bode... É bode, né? Sim. Olha aqui, ó. O detalhe no bode também. Ele é um bode, tá vendo? É um bode maravilhoso, com bojo. Também tem um detalhe em tule ali, tá vendo? Detalhe em tule. E olha essa manga. Uma manga no arrastão, gente. Olha que legal. Deixa eu ver se eu posso... Tem foto já no Instagram. E eles vendem o conjunto, tá? O conjunto, olha, adorei, cara. Ele é aberto ali, tá vendo? É um bode. Esse bode desce só essa faixinha aqui, ó. Que bacana. Ele é aberto na... Na lateral. Deixa eu ver atrás. É, ele é aberto só na lateral. Bacana, cara. Eu vou deixar a foto aqui no final do vídeo também pra vocês verem, tá? Quanto que é o valor disso aqui? 50 reais o conjunto. Olha, você vai levar duas peças. É o conjunto por 50 reais, galera. Conjunto por 50 reais. O bode e o shorts, tá? Lembrando que aqui a opção de cor é só do shorts, tá, gente? Tem no preto também. Agatha Modas, eu indico pra todo mundo, gente. Eles têm duas bancas, tá? Tem uma no Shopping Canindé também. Pra você que quer comprar... Eles fazem envios por ônibus e por correios, tá? Ônibus e correios. Eu vou mostrar aqui o cartãozinho pra vocês. Vou deixar aqui. Deixa eu filmar aqui em cima da... Pra não tremer tanto. Ó, Agatha Modas. No Shopping Canindé, fica... É na banca também, tá, gente? Nas bancas. Número da banca é 621 do Shopping Canindé. Eu tô aqui hoje no Shopping Valtier Popular, tá? Fica aqui no portão 15, corredor 15, banca 035, tá bom? O Shopping Valtier, fica aqui na rua TIRS, tá? 173. O Shopping Canindé também é aqui na rua TIRS. É logo aqui na frente, tá bom? Pertinho aqui. Do outro lado da rua. Então, ó. Tô aqui hoje no Shopping Valtier, corredor 15, banca 035. Tá, vou deixar o Instagram marcado aqui. Vai ter no vídeo Instagram marcado, tá? Vai... Já passou no vídeo o Instagram marcado. Vai ter o link também do Instagram deles marcado também na descrição, tá, gente? Segue lá esse fornecedor. Entre em contato. Fala que viu aqui no SS Brás. Eles enviam por ônibus e por correios, tá? A partir de seis peças, tá bom? A partir de seis peças eles fazem envios, tá? Então aproveitem. Comprem bem. Eles têm ótima qualidade aqui. O Instagram é agatha__modas. Esse é o WhatsApp. 966704772 O Instagram é agatha__modas.